Essa é a primeira entrevista que eu presto, depois das eleições do ano passado, mas eu estou aqui a afirmar, afirmar com segurança que eu também não compreendo. Não dá para compreender. O que o acesso de Itaú não foi feito ainda? E a mesma empresa, Tapajós, que não faz a estrada de Buquerão. É preciso que os deputados aqui tenham coragem de dizer o que eu estou dizendo. Agora, infelizmente, tem um deputado que não é capaz de chegar e dizer essa porta aqui é do interesse de Cajazeiras, essa porta é do interesse da coletividade, é uma porta do interesse de todos. Mas só vem brigando por cargos. Precisa dar uma manguém, todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Se dependesse da vontade política de alguns parlamentares, eu nem sequer direto de chegar, falar em nome do governo que eu não podia falar. Mas eu sou deputado, ninguém tira de mim esse direito. Ninguém rouba de mim essa prerrogativa. De dizer de público que não aceito o que está acontecendo com o Estado de Ingenovidos, e não ter sido ainda construído o colégio Manoel Mogueira, não ter sido feita a abertura. E aí, vou lhe falar, uma obra citada há mais de um ano, um trechozinho daquilo também ali do acesso ao Detran. Inclusive, eu vou dizer aqui uma coisa que eu não tinha dito antes. Me peranteci muito não ter sido contra a construção do Detran onde foi construído. O Detran tem que ter sido construído no local de fácil acesso. na beira da BR, para facilitar todo mundo, esconderam o Detran em Cajazeiras, infelizmente. E aí, os interesses talvez sejam os mesmos que estão hoje mandando essas questões de cargo de governo.